Eae LF4, lanças pura, pura cara Esse é o LF7, o preferido deus O preferido deus Vai piranha sua maldita Rebola por cima do palco Vai piranha sua maldita Rebola por cima do palco Vai piranha sua maldita Rebola por cima do palco Vai piranha sua maldita Rebola pro santo alto, vai piranha com a maldita É VUQI VUQI VAPU VAPU VUQI VUQI VAPU É VUQI VUQI VAPU VAPU Nós vai te comer no fardo É VUQI VUQI VAPU VAPU VUQI VUQI VAPU É VUQI VAPU VAPU Nós vai te comer no fardo É VUQI VUQI VAPU VAPU VUQI VUQI VAPU É VUQI VUQI VAPU Nós vai te comer no fardo Vai, me feita essa peca, me feita essa peca Vou empurrar, vou macetar meu pau tudinho na top beca Vou empurrar, vou macetar meu pau tudinho na top beca Vou empurrar, vou macetar meu pau tudinho na top beca O DJ LF4, caramba Moleque é foda, porra Vem tão esquerda, caramba E aí LF4, lança as pura cura, caramba Esse é o LF7, o preferido deus O preferido deus É VUQI VUQI VAPU VAPU VUQI VUQI VAPU Nós vai te comer no fardo VUQI VUQI VAPU VAPU VUQI VUQI VAPU VAPU Nós vai te comer no fardo É VUQI VUCI VAPU VAPU VUQI V masters Vai, me feita essa peca, me feita essa peca Vou empurrar, vou macetar meu pau tudinho na top beca Foi, foi, porra, vou macetar meu pau todinho na tua pepeca A DJ LF4, caralho Leque é foda, porra Então respeita, caralho A DJ LF4, caralho